Eu quero pedir a você agora toda atenção para a próxima reportagem de Nathalie Machado. O Jota coloca na tela, Jota, não roda ainda, por favor. A Nathalie vai mostrar pra gente como é difícil ser cobrador ou motorista no transporte público do DF. É mais uma profissão perigo com uma rotina estressante. Tela. Eu parei na parada do Mestre D'Armas, na BR-020. Peguei três passageiros e o último que entrou, entrou os três elementos, assaltantes. Um foi no pé da roleta e voltou e sentou. O outro veio e ficou perto de mim, em pé, com a faca. E o outro também estava com a faca também, todos os três. Aí, ao eu arrancar com o ônibus, eu senti a cutucada no meu ombro, direito, a ponta da faca. E quando eu coloquei a segunda marcha, levei outra cutucada. Era pra mim parar o carro, que era um assalto. Quando ele falou que era um assalto, ele já tinha levado o dinheiro da empresa e os dois crachados da nossa. O caso de José Elias é um exemplo da insegurança que os rodoviários do Distrito Federal se queixam quando vão trabalhar. A situação vai além. A preocupação também está com a estrutura do veículo. De acordo com o DF Trans, 3.950 ônibus de nove empresas circulam no DF para atender a população de mais de 2 milhões de habitantes. Os coletivos deveriam parar de serem vistos nas ruas e substituídos quando completassem sete anos. Tem uns que os bancos é caído, tem uns que é inteiro. É uma bagaçaria esquisita. Dá pra seguir viagem assim? Não tem jeito, tem que trabalhar, né? Sujo, muito fedido. Pode ter acidente. Ônibus com a cadeira bamba. Às vezes freia, o freio não pega. E quando chove, molha. É só andar um pouco aqui no terminal de Planaltina que a gente já encontra algumas irregularidades nos ônibus que estão circulando no Distrito Federal. Olha só o pneu deste daqui, ó. Agora aqui na frente, a gente pode encontrar ainda outras irregularidades. Este ônibus aqui está quase saindo. E olha só o que a gente encontrou aqui. Bem ali em cima, o Roma vai mostrar pra gente, está a autorização pra esse ônibus circular. Mas aqui dentro teriam outros itens que impedem essa circulação. Não é isso, ô José Carlos? Aqui no chão, por exemplo, né? Essa placa de alumínio está com a ponta levantada. Se um usuário passar a perna aí ou o dedo, pode ocasionar num acidente. E por outro lado, essa lateral do capu aqui, como vocês observam, tem vazamento de ar, ar quente. Isso aí ocasiona a doença na perna do motorista. Esse ar sai por aqui assim, né? Esse ar sai nesse pé da alavanca e sai aqui do lado do capu. Só pra você observar, essa tampa do itinerário está caindo. Isso aí, se o usuário sentar ali e isso aí vir cair, pode ocasionar num acidente. Agora tem situação pior ainda, né? Fiação exposta, não é isso? Isso. Esse carro, como você observa, está com fiação toda exposta ali, onde pode ocasionar mais um incêndio, né? Como vários carros já foram incendiados aí, estrada fora, esse poderá ser mais um. Uma situação perigosa pra esse trabalhador? Muito perigosa. Não só pro trabalhador, como pro usuário. Hoje o companheiro pega um carro desse pra poder fazer a sua jornada e não sabe se termina com esse mesmo carro. Problemas como estes podem gerar tragédias. Na semana passada, a TV Record mostrou um ônibus que foi tomado por chamas, perto da rodoviária do Plano Piloto. Ele queimou na hora que os passageiros voltavam para casa. No último mês, três ônibus da empresa Rápido Plano Altina pegaram fogo. No ano passado, o incêndio começou depois que um coletivo quebrou no meio do caminho. Este daqui é um ônibus reserva no terminal de Plano Altina. Quando algum parar de funcionar, teoricamente, este daqui tem que ir pra rua. E olha só como é que está a situação. Aqui eles não têm esses vidros laterais. O José Carlos me conta aqui. O fato de não ter esses vidros, já atrapalha o motorista a trabalhar? Atrapalha muito. Aqui tem que ter um quebra-vento pra poder ventilar o motorista, pra amenizar o calor. Entendeu? Porque no interior do veículo é muito quente. Apesar da fumaça que solta lá, isso aqui tem que ter uma janela pra amenizar. Se você observa... Aqui na frente também a situação está complicada, né? Essa tampa do motor tem que ser fixa. Tem que ter uma trava aqui pra ela não andar batendo. Ela pode cair e casonar um acidente. Isso aqui tem que ter uma trava pro mecânico vim destravar e consertar. Além disso, também está quebrada, rachada aqui do lado, não é? Aqui está quebrada. Isso aqui tinha que trocar essa peça aqui. A empresa tinha que lanternar isso aqui e arrumar. Ela não pode trabalhar desse jeito. Vou pedir pro Ramos chegar aqui um pouquinho pra mostrar aqui pra gente. Tá complicado ali dentro, né? Tem vazamento de óleo, é isso? É verdade. O óleo desse carro está vazando por todo lado. Se causar um acidente aqui, pega um incêndio, perdão, pega fogo rapidinho. Por isso que de vez em quando queima vários carros aí na rua por falta de manutenção. Os ônibus que são reserva também não poderiam estar circulando, né? Quando necessário. É, um veículo que era pra estar agora no interior da garagem, fazer manutenção, está aqui pronto pra poder fazer um viagem se caso a empresa necessitar. Situações que deixam os profissionais cada vez mais inseguros. Eu tenho medo. E como tem. Não só eu, como os colegas também. Como é o pensamento do senhor quando vai trabalhar? É pedir a Deus pra não acontecer nada, né? A gente sai, vive, não sabe se chega no outro. Profissão, perigo, perigo. É isso que acontece todos os dias com cobradores e motoristas no nosso transporte público do Distrito Federal. Ele sabe que sai de casa quando ele dá um bom dia à esposa e aos filhos e não sabe se volta. E os motivos estão aí, nesta reportagem, nesse retrato, nesse painel mostrado por Nathalie Machado. Ónibus velhos, cheio de problemas, que não poderiam sair da garagem e sair em todos os dias. Ónibus pegando fogo. Assalto, dia sim, dia também, dentro dos ônibus. Sem falar a rotina estressante do convívio com os passageiros, que não aguentam mais ter paciência. Tem ônibus que chove mais dentro do que fora, as imagens mostram aí. Mas eu falava dos passageiros que não aguentam mais ouvir a palavra paciência. Tenham paciência que vai melhorar. E são cobradores e motoristas que lidam diariamente com esses passageiros, aguentando o tranco ali pra tentar bem serví-los. Mas não consegue, não consegue. É muito complicado, né? Trabalhar hoje aqui no DF como cobrador e como motorista. A empresa Viva Brasília, responsável pelos dois ônibus sucateados que mostramos na reportagem, informa que vai tirar os veículos de circulação. Garante que eles vão passar por manutenção, principalmente na parte elétrica. Outro detalhe dessa reportagem que fica bem claro e mostra pra todos nós, é como, como a fiscalização ainda é frouxa, não é? Porque um ônibus como esse não poderiam sair da garagem, mas saem e estão aí à disposição de cobradores e motoristas, que são obrigados a comandá-los nas ruas do Distrito Federal. E olha que no meio de tantos problemas, como esses aí mostrados e registrados pela Nathalie Machado, eu nem falei dos terminais, que são uns horrores nojentos, onde cobradores e motoristas são obrigados a usar, não é? E os terminais nunca ficam prontos, as reformas nunca saem. Essa é a rotina, esse é o dia a dia estressante dos rodoviários.